Então, veidosas, cadê meu microfone? Esqueci de colocar. Veidosas, tudo bem, meus amores? Cheguei pra mais um vídeo, um vídeo inédito aqui no canal, que é testando produtos cosméticos coreanos. E cá estou eu aqui, ó, curiosíssima, pois estava eu lá na Beauty Fair, né, linda e plena. Só que não, porque na Beauty Fair não dava ficar linda e plena. Mas eu encontrei um stand da Sissi Cosméticos, que eu vou deixar o arroba deles aqui. Eles são distribuidora, uma loja, uma marca, né, de cosméticos coreanos aqui no Brasil. Eles não são a marca em si, eles são a distribuidora com diversos e diversos e diversos produtos, né, de K-Beauty, que é esse conceito maravilhoso hoje em dia que a gente está tentando roubar das coreanas, né. E pensem numa pessoa que não sabe praticamente nada sobre isso, sabe. Então, recebi os produtos e estou aqui na curiosidade de testar, ia testar sozinha, né, mas não. Decidi pagar mico aqui com vocês, coloquei já meu roupão aqui, vou colocar meu arquinho. Esse daqui é um serum de aranha, e esse daqui é de aranha mesmo, eu entrei no site da empresa. Ele vem nos sachês e ele não é amostra grátis, ele vem assim mesmo, sabe, porque, pelo que eu entendi, é dos bichinhos mesmo lá de verdade. Fiquei assustada. Tem esse daqui, ó, que é uma máscara. Sim, acreditem, isso é uma máscara. É um potinho que vem uma máscara aqui, eu também não entendi nada quando eu vi, eu pensei que fosse alguma coisa de apertar. Mas é a Timeless Regener's Shot Biomasque. Tem as máscaras mesmo, né, aquelas que a gente conhece. Essa daqui, ela é calmante, essa daqui é de colágeno. Tem aqueles cremes, sabe quando a gente vê aqueles vídeos das coreanas se transformando no Insta, que elas começam de um jeito e depois elas ficam mais branquinhas? Pelo que eu pesquisei, é tipo isso. E veio um pó compacto, eu amei, só que eu fiquei triste porque não é a minha cor, né? Mas se for legal, se for bom, posso usar pra trabalhar, porque, olha que lindo. Olha que legal, ai meu Deus. Veio uma esponjinha nele, ó, essa parte aqui ela é furadinha, pra sair o excesso que fica na esponjinha. Ele vem com uma tampinha assim, ele é super macio e olha que pigmentado, tipo assim, cobertura, né? E pelo que eu vi, ele é um pó mineral. Ele é tipo tratamento, ó, tanto que tem esses negocinhos assim, ó, de fórmula. Achei bem legal, achei bem legal. Não vou poder usar hoje com vocês porque não é da minha cor. Então, vamos começar. Eu quero começar fazendo uma máscara. E eu vou começar fazendo essa daqui, que ela é calmante, minha pele precisa bastante disso. Pelo que entende, ela tem aloe vera, tem babosa, que isso aqui é o desenho de uma babosa, né? Gente, eu pesquisei, mas muita coisa ainda tá em coreano, principalmente porque a CISS ainda não lançou esses produtos. Eles vão lançar e ainda vai pro site. É muita informação em coreano, eu pedi um suporte pra eles lá no Insta. Aí a moça conseguiu dar uma explicada, assim, por alto também. E vamos testar, né? Eu fiquei muito curiosa. Minha pele, ela já tá linda, eu saí do banho tem um tempo. Lavei minha pele com sabonete líquido, que é próprio pra minha pele. E eu vou agora aplicar a máscara. Dá pra entender aqui que tem um 15 e um 20, então provavelmente tem que deixar de 15 a 20 minutos. Então vamos lá, vou abrir. O nome dessa máscara é Daily Calming Solution Mask. Tem um cheiro bem de aloe vera mesmo, bem aquele cheirinho refrescante. Ó, ela vem encharcada, encharcada real, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Totalmente encharcada de produto. Vem até pingando. Apesar dela ser aquosa, ela ainda tem aquele grudinho, sabe? Ó, aí, consegui. Tem um cheiro muito gostoso. Ai, caraca. Primeira sensação que ela dá na pele é de geladinho, óbvio, né? Porque tava dentro do plástico, aquele negócio. E refrescante. Ela continua refrescante, continua gelada. Ontem eu fiz a unha e eu tô com uns machucadinho na cutícula, tô sentindo arder um pouquinho, sabe? Ela adere muito bem, muito bem mesmo na pele, ó. Tá vendo? Agora eu vou deixar o tempo certinho e eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu acho dessa beleza aqui. Voltei, vaidosas! Já vou retirar aqui a máscara. Aqui não fala nada se você tem que lavar depois, até porque eu não entendo, né? Mas parece que é só retirar depois de 15, 20 minutos. E a sensação que eu tive dela na minha pele é de que ela não formiga, ela deu uma leve formigada aqui na minha boca, porque na boca ela tá um pouco sensível. E você tem a sensação de que algo está acontecendo na sua pele, sabe? Não sei se você já sentiu essa sensação, mas daqueles cosméticos que estão tratando mesmo. Eu senti uma leve, tipo assim, bem leve mesmo, dormência. Bem leve mesmo, tá? Eu vou dar só uma secadinha, porque eu quero passar pra outro cosmético, né? Mas deu uma boa hidratada na pele. Então eu vou dar uma secadinha aqui. E eu quero testar esse negócio aqui, que eu fiquei com medo, né? No caso, que ele é de aranha mesmo. E eu vou testar o que mais me chamou a atenção. Pelo que eu entendi, aqui tem um sérum hidratante. Esse daqui é o Spider Cream, que é anti-idade. E esse daqui é uma loção hidratante. Todos são do veneno ou alguma coisa da aranha. Ai, meu Deus. Ele é meio amarelado. Vou tentar mostrar aqui na mão. Ó, tá vendo? Ele meio que forma uma bolinha. E parece um sérum mesmo. Eu até sinto um leve quentinho nele. E rende bastante, ó. Eu tô aplicando e aplicando. Tô aplicando aqui já no pescoço. A pele tá bem gostosa, sabe? Não tá uma pele oleosa. Tá uma pele hidratada. Agora, eu vou passar esse Right Now. Brightening Cream. Que é aquele clareador. Que foi o que eu fiquei curiosa. Porque eu vou deixar a foto aí pra vocês, passando no vídeo. Nessa foto, vocês podem ver que ele clareia, né? Então, será que eu vou ficar com pele de coreana agora? E ele é um creme bem branco. Com um cheiro... Não tem cheiro gostoso, mas também não tem cheiro ruim. E eu tô realmente branca, né? Sim. Não é um branco branco, mas vocês veem, né? Que tá mais claro mesmo. E é bem gostoso. Tem um toque aveludado, sabe? Não tem... Não fica aquele coisa de creme. Vai ficando um toque aveludado. Gente, eu estou me sentindo uma coreana. E realmente aconteceu o que propôs. Jesus. Pelo que eu consegui entender, elas usam esse tipo de produto como se fosse um primer, um hidratante. Porque ele já deixa a pele mais clara, né? Dá uma pré-clareada na pele. E também já deixa um toque bem gostoso também. Sabe? Tá bem hidratado. Toda a minha pele tá bem hidratada. Então, vaidosa, cheguei pra fazer mais um teste com vocês. Dessa máscara aqui, que eu fiquei super curiosa. Ante ontem eu testei aquelas outras máscaras. E hoje eu vou testar que meu rosto tá um pouquinho vermelho. Aqui, ó. Tá vendo? Então, tá um pouquinho irritadinho. E eu quero testar. E ela diz aqui, ó, que diminui a vermelhidão. Então, vamos ver, né? Já é um bom teste. Você tem que tirar ela daqui de dentro. E ela tá bem mergulhada em alguma coisa. Aí, pelo que eu vi no vídeo, tem que tirar essa parte de fibrinha, que é como se fosse uma teia, uma teiazinha que tá aqui nela. Aqui a máscara. Então tá, eu vou tirar agora essa parte de fibra aqui. Lucas, me ajuda. Que tem que tirar esse troço aqui, ó. Tá difícil, hein, bebê? Tá, é muito esquisito isso, né? Ó. Tá vendo? Esse daqui desmonta. Aí agora o Lu vai segurar essa parte pra mim. E essa parte eu tenho que colocar no rosto. Obrigada, ajudante. Ajudante. Vamos fazer uma máscara, hein, tu? Não, fica à vontade. Vamos, tem uma de colágeno ali. Não, não, não. Meu Deus do céu. Sente aqui o cheiro. Que esquisito. Tá sentindo? O daqui é esquisito. Ai, que nada. O cheiro daqui é bom, ó. O cheiro daqui. Deixa eu ver. Verdade, gente. O daqui é esquisito. E eu, quando abri o negócio de aranha, né? Eu abri com a boca, gente. Eu fiquei no desespero de ter comido aqui. Ó, agora eu tenho que tirar essa parte, ó. Tá vendo? Que vai ficar só a parte da máscara. Eu comecei a tirar pelo lugar errado, pra variar. Ó. Jesus. Lu, saiu a outra parte também. Tá, vamos lá. Agora a gente tem que deixar. Ela é muito, muito, muito gosmenta. Eu não sinto nada, tipo assim, de diferente na minha pele. A não ser essa sensação, sabe? Não sinto nada, tipo assim, de produto agindo. Mas tem que ver quanto tempo também tem que deixar, né? Eu entendo tudo desse rótulo, porque eu sou... Como é que se fala? Poliglota. Eu sou poliglota, no caso. Fala tudo sozinha. E várias merda. Mas aqui tá de 15 a 20 minutos também. Então, vamos dar o time. Isso fica entrando na minha boca. Se eu morrer intoxicada, vocês já sabem. A sensação é bem gostosa. Então, agora eu vou deixar dar o tempo, né? Da máscara e eu já venho aqui pra tirar junto com vocês. Vamos passar uma máscara em você? Tem uma aqui. Vamos? Não, não. Por favor. Não, não. Obrigado. Essa máscara, ela não é coreana, mas ela tem esse conceito de K-Beauty. E ela é da Kiss New York, da RK by Kiss. E eu vou aplicar no Lu. E ela é preta. Por que que eu tô aplicando essa nele? Porque essa daqui vai meio que fazer um detox. É por isso que eu deixei essa pra fazer nele. E olha a cor dela. Ela é daquelas que seca e você vai tirar depois. Eu aplico com pincel pra ficar mais fácil de tirar depois. Porque essas máscaras, elas grudam muito. Jesus. Não passa na minha barba. Sei lá. Tá estranho. Perto do olho parece que... Eu não vou aplicar perto do olho. Meu olho tá lacrimejando. Tu não tá ligado o que aconteceu. Cara na minha roupa. Ó, tu também não usa tiara e fica pegando... Ah, claro, né? Inteiro. É... Máscara preta peel off. Purificante. Ó, tem remoção de cravos, limpeza de poros e controle de oleosidade. Tudo que você precisa. Pronto. Eu só venho aqui pra sofrer. É a vida, né, cara? Tudo bem. Vaidosas. Voltei. Eu vou retirar a máscara agora. Eu dei zoom, né? Pra vocês poderem ver. Mas de perto. Vamos ver o que aconteceu. Meu rosto, como sempre, né, que essas máscaras deixam ele bem hidratar, sabe? Uma textura bem gostosa. Tá menos vermelho, mas ainda tem vermelhidão aqui, ó, no meu rosto. Tá vendo aqui? Ainda tem. Mas o rosto, ele tá bem, bem, bem gostoso. Tá bem gostoso mesmo. Parece que eu passei um creme, um hidratantezinho em gel assim, sabe? Uma delícia. A máscara, ela é super legal, sabe? É super divertido, né? Mexer nessas coisas, assim, que a gente vai aprendendo, vai testando. E é isso. Vaidosas, vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver bem esse garotinho. E a gente vai começar a arrancar aqui. Parece que tá arrancando um plástico da minha cara, mas tudo bem. Olha, dá pra ver meio que... Tu tá vendo aqui, ó? Ok. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, ela vai saindo, que legal. Tá vendo os negocinhos brancos aqui? Hum. Que legal que ele vai arrancando. Uhum. Parece que é, tipo, algumas das coisinhas bem superficiais, sabe? Gostando da sua pele? Nossa, meu nariz tá, olha, é impecável. Para de ser sarcástico. O que você sentiu na sua pele? Fala pros idosos. Sei lá, tá normal. Mesma merda. Não, mas quando eu fui tirando o produto... Alívio. Alívio? É. Tava com uma sensação de quê? Parecia que tava amassando minha cara, assim. Mas que saiu, saiu mesmo. Algumas coisinhas aqui, entendeu? Mas, sei lá. Então, sei lá, eu senti isso. Não, mas eu senti que eu tô mais bonito. Olha lá. Sai daqui. Então, vaidosas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, da nossa participação especial ali. Que tá suja ainda a cara dele. Ele tá numa felicidade, gente. Tá se achando até mais bonito. E é isso. Um beijo. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada, Cici Cosméticos, pelas máscaras pra gente testar aqui. Também muito obrigada, Kiss New York. Não esquece o joinha. Não esquece o joinha. Se inscrever no canal. Comentar aqui embaixo qual tipo de vídeo que você quer. Se você gostou desse vídeo. E é isso. Um beijo. A Maria ama muito vocês. E até o próximo vídeo. Falou. O Lu ama muito vocês. Falou. O Lu ama muito vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.